Fazer compressões cardíacas em quem tem pulso, isso é prejudicial? Ou seja, eu vi um paciente aparentemente inconsciente, chequei a responsividade, olhei se ele estava respirando, não encontrei ali movimentos ventilatórios compatíveis com a vida, e aí eu já começo a RCP. Isso tá correto? Se a gente lê o protocolo da American Heart Association de Suporte Básico de Vida, ele fala para o profissional de saúde checar o pulso e a respiração ao mesmo tempo, desde que ele seja treinado e tenha confiança para executar essa manobra. Se a gente lê o protocolo europeu, por exemplo, que também é oriundo do Iucor, protocolo também da Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, e esses protocolos já não indicam, em primeira opção, a checagem de pulso. Eles autorizam, uma vez que o paciente está inconsciente e sem respirar, sem ventilar normalmente, podendo apresentar um GASP, uma ventilação agônica, já indica a RCP. E desencoraja o profissional de suporte básico de vida, mesmo que seja de saúde, profissional de APH, desencoraja a checar pulso central. Porque a checagem de pulso central já está comprovada por estudos científicos, que ela não é a curada, ela não é um dispositivo, ela não é um procedimento confiável. Tem uma quantidade muito grande de profissionais que erram o diagnóstico, sejam em pacientes que não têm pulso, acabam encontrando o pulso, porque nós mesmos temos pulso aqui em nossos dedos, ou em pacientes que têm pulso, acabam não identificando o pulso. E, além de errar o diagnóstico, isso atrasa em algumas situações o início das manobras, de reanimação cardiopulmonar, e em algumas situações, pacientes que precisariam de RCP não vão receber porque o paciente identificou o pulso de forma equivocada, perdão, que o socorrista identificou o pulso de forma equivocada. Então, só para deixar claro, recomendações internacionais oriundas do UCOR. Legos não checam o pulso, Legos é contraindicado a checagem do pulso, então, se o paciente estiver inconsciente sem ventilar adequadamente, sem ventilação normal, ele vai iniciar a RCP, e o profissional de saúde, ele pode, eventualmente, lá, segundo a American Heart, checar pulso e respiração ao mesmo tempo, mas corre o risco alto de errar. A própria American Heart tem lá no seu texto que isso não é algo sistematicamente obrigatório para o profissional de saúde. E o protocolo europeu Sobrasa, por exemplo, eles tentam fazer com que você não cheque o pulso central e que você já vá para a RCP. Quais são os possíveis prejuízos que uma compressão cardíaca em quem tem pulso pode ocasionar? Eventualmente, uma fratura de costela, uma lesão à fratura de externo, uma recogitação de conteúdo gástrico, menos provável, mas ainda provável, um com o tio córdes, que seria aquela arritmia maligna ali, uma fibulação intricular causada pelo impacto na região precordial em um momento específico do QRS. Então, existem esses possíveis prejuízos que compressões cardíacas podem gerar. Mas existe o benefício de um paciente que está em PCR ter o seu sangue circulando, ter o seu cérebro sendo oxigenado, ter o seu coração sendo oxigenado, ou seja, ter a sua vida prolongada e, eventualmente, esse paciente sobreviver lá na frente. Quando se avalia em massa, na situação de paciente inconsciente que não ventila, o que é que traz mais benefício ou mais prejuízo? Identifica-se que os benefícios superam os possíveis prejuízos nesse tipo de paciente especificamente. Não é um paciente que está aqui muito bem e vamos brincar de fazer compressões cardíacas num treinamento, por exemplo. Não é isso. São pacientes que estão inconscientes, quando não deveriam estar, e que estão sem respirar. Nesse grupo de paciente, tem mais benefício em fazer do que possíveis prejuízos. Inclusive, os protocolos, quando eles criam as suas recomendações, recomendações fortes, moderadas, fracas ou contraindicações, eles criam baseados nisso, na quantidade de benefícios e prejuízos. Quando os benefícios são muito maiores do que os possíveis prejuízos, então a recomendação é forte, como acontece numa fibrilação, por exemplo, onde está indicada a desfibrilação. A desfibrilação, ela pode queimar, lesar uma célula ou outra, mas o possível benefício é muito grande. Então, a recomendação forte significa dizer que todos os pacientes vão ter indicação daquele procedimento. E aí, na medida que os benefícios vão sendo um pouco menores, e que existem os possíveis prejuízos, a gente começa a analisar, raciocinar, a depender da situação, a depender do paciente, se naquele paciente a conduta estaria indicada ou não. Então, a checagem de pulso central, se em algum momento, ela é uma recomendação de guideline, sem dúvida, ela é uma recomendação fraca, porque ela pode gerar prejuízos. Checar um pulso central e dar um diagnóstico errado, e atrasar o início da manobra pode gerar prejuízo. Então, ela tem que ser pensada e aplicada a depender da situação. Qual é a situação onde a checagem de pulso é indicada? Quando o profissional é extremamente treinado para identificar um pulso normal, pulsos anormais, ausência de pulso. Então, isso leva à necessidade de uma experiência. Um leigo não tem essa experiência, e nem todo profissional de saúde. E a PH tem essa experiência. Não é de checar pulso de pessoas saudáveis, é de checar pulso de todos os pacientes, saudáveis ou não, para saber identificar a gradação. E isso que, em uma linguagem dos esquimosos, existem 18 palavras para dizer a cor branca, porque eles vivem num ambiente onde tudo é branco, e a nuance de um branco para o outro faz uma diferença muito grande para eles. Eles são especialistas em cor branca. Uma cor branca ali pode ser um urso polar, uma outra pode ser um gelo que não dá para pisar, porque senão vai ser rompeio, pode cair na água, a outra pode ser do iglu que está com a espessura correta, não sei. Então, a especialidade faz enxergar coisas que outros não enxergam. Portanto, identificar o pulso requer essa especialidade para identificar algo que a maioria não identifica. Porque se você der o diagnóstico equivocado, você vai estar prejudicando o paciente. Então, realmente você está autorizado a iniciar a RCP sem checar o pulso. Se você for um profissional desses que tem a habilidade do esquimó em relação ao pulso, não é isso? A especialidade aí você traz algo a mais para o paciente, que é uma baixa probabilidade talvez de errar o diagnóstico, e a possibilidade de atender o paciente que está em parada exclusivamente respiratória através de ventilações de resgate. É uma possibilidade que o protocolo lá da American Heart traz, ou o paciente não respira, está inconsciente, porém tem pulso nesse paciente, a própria oxigenação adequada, e aí traz a necessidade de saber fazer boas ventilações, pode ser o suficiente para reverter essa hipóxia e fazer esse paciente voltar. No suporte avançado de vida, esses pacientes que têm um pulso, às vezes que está fraco, ou um pulso periférico ausente, que é uma situação de choque, esses pacientes no suporte avançado de vida, existem recursos que no suporte básico não existem para aumentar a pressão, porque não é porque tem pulso, que quer dizer que o cérebro está sendo perfundido. O paciente pode ter um pulso bem fraquinho, uma PA muito baixa, que não tem pressão de perfusão cerebral. E o que é que a gente faz no suporte avançado? Volume para esse paciente, eventualmente drogas vasoativas, para conseguir melhorar essa perfusão cerebral. E no SBV, o que é que a gente pode fazer nesse caso? Poucos recursos. Por isso que a linha do protocolo europeu é desencoragem a checar pulso, porque às vezes a presença de pulso não significa dizer que o paciente realmente está com perfusão cerebral. Inclusive, nos protocolos de pediatria, nos protocolos de pediatria, o pulso abaixo de 60 por minuto já tem indicação de iniciar a RCP nesses pacientes, em crianças e lactentes. Porque crianças e lactentes normalmente têm um pulso acima de 100. Então, se eles estão inconscientes, sem respirar e já estão bradicardizando, subentende-se que o choque cardiogênico por hipóxia está evoluindo de tal forma que nós precisamos antecipar essa RCP. Então, olha lá, o indício de que as compressões cardíacas podem não ser tão maléficas assim em quem tem pulso. Claro que crianças e lactentes têm a parte óssea muito mais elástica e a probabilidade de fratura desses ossos é muito menor do que idosos, por exemplo. Quanto mais avançada a idade, maior a probabilidade de fraturar um externo, de fraturar uma costela. E principalmente se a gente utiliza uma técnica equivocada também. Mesmo com a técnica adequada, a gente pode fraturar com muita probabilidade costelas e externo desses pacientes idosos. Mas, realmente, por uma questão de custo-benefício nesse tipo de paciente, é melhor recomendar para a massa que não se cheque o pulso e deixar a checagem do pulso para aquele grupo seleto de profissionais que tem realmente uma sensibilidade adequada para diminuir a sua probabilidade de errar o diagnóstico. Então, essa é uma pergunta que eu recebo muito frequentemente. Estou gravando esse vídeo porque vai servir como resposta para essas perguntas que nós recebemos muitas vezes dos nossos alunos em formação no programa Multiplicadores do Bem. E aproveito para postar aqui no YouTube, no Instagram, para você poder, de repente, tirar essa dúvida também. Se você tiver algo a contribuir, algo que eu não falei e quiser acrescentar mais algo nesse vídeo, eu agradeço aqui. Pode utilizar os comentários para fazer isso. Não esquece aí de se inscrever em nosso canal para você receber as notificações toda vez que a gente postar um novo vídeo. Se você conhece alguém com quem você já discutiu e que teve essa dúvida em algum momento, de repente, compartilhe esse vídeo e vamos trocando essa ideia que quanto mais participação tiver, mais rico fica esse conteúdo aqui. Então, obrigado por ter acompanhado. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.